Então, Gui, é assim, não era para falarmos só do nosso amigo Manuel, que está aqui connosco, estamos nessa, nem para lhe perguntar se teve orgulho, se tem orgulho em ser filho do Manel, mas vamos virar isto para os nossos amigos que estão neste momento a ver-nos e que foram colegas do Manel. Sei que o Gui ficou muito sensibilizado quando percebeu que, afinal, o Manel tinha amigos. Não estava sozinho, não é? Não estava sozinho. Qual é a leitura que faz hoje desta malta? Estamos aqui a almoçar, desde logo, eu estou aqui em nome de todos os amigos do Manel, portanto, desde já, o obrigado também por este almoço. Obrigado eu pela sua companhia, você já sabe que acabou por ser, já lhe transmiti isso, que acabou por ser muito importante, você e esta malta que o acompanha no resto de vida do meu pai, ainda é um bocadinho difícil para mim falar nisto, mas acabou por lhe dar aquela esperança que se calhar ele precisava ter tido há mais tempo, foi um azar não ter acontecido mais cedo, porque a vida dele rodeava-se apenas dos filhos, eu principalmente que o acompanhava e de algumas pessoas que, infelizmente, o seguiam por algum interesse, se calhar na qualidade dele como poeta, de escrita, mas nunca, se calhar, com uma verdadeira amizade como foi possível ter no seu final de vida, infelizmente não seguiu o que se, o que eu e depois também esperancei, que foi seguir a vida convosco, com a vossa companhia, mas trouxe-se muita felicidade nesse final de vida, com certeza. Nós vamos estar em Gavião no próximo maio, o Gavião foi o primeiro dia das nossas vidas, vamos todos recordar, seguramente, o Manel estava lá, está lá, o grande jogador de bola que todos elogiavam, ele próprio, em alguns dos escritos, fez questão de deixar isso bem, você, digamos, de alguma forma, em Herda, também já me falou que tem os seus amigos, e esse sentido da convivencialidade é também uma boa herança, é uma boa herança. É muito presente na minha vida, muito, porque, como lhe falei ainda há pouco, acabo por ter, vai ser agora o sexto afiliado que eu vou ter e isso é a presença de um grupo enorme de amigos que eu tenho e muito sentido, que também tento puxar sempre ao meu contorno de vivência no dia-a-dia. Se for por eles, com certeza não acontece, mas eu faço questão sempre de puxar essa convivência no dia-a-dia ou semanalmente com eles. E agora, assim, uma pergunta marota para continuarmos a falar do Manel, sem falar do Manel, no caso da poesia. Para quando é que podemos esperar, se não uma publicação bem organizada, mas que nos comece a mandar um destes dias mais alguns dos seus poemas, dos seus escritos, porque já temos saudades. Eu tenho muita coisa guardada que ainda não tive coragem para lhe pegar, porque ainda me custa ler, se calhar, uma ou duas frases e ainda me custa ler. Vamos dar tempo ao tempo, portanto. Com um bocadinho de tempo, mas eu sei que ele tinha um site, o qual ganhou um prémio sobre sonetos. Acho que chegou a fazer 100 sonetos para um site desses e que eu ando à procura de um mail dele que me diga qual é esse site, porque eu quero encontrar esse site onde realmente 100 sonetos já faz muito do que se quer. Mas, proximamente, vamos ver agora com um bocadinho de calma se... Faz de conta que o Gui vai estar, ou pelo menos vai estar com o espírito em presença em gavião, porque quer queiramos, quer não, é o primeiro passo. Quando entramos em gavião, foi o primeiro passo que nos fez sair das nossas casas. Quero deixar alguma mensagem para alguns daqueles nossos amigos que estão mais hesitantes, porque, de facto, estivemos em Alcaim, já estivemos noutros sites, mas o gavião foi o primeiro dia, digamos... O que é que imagina? Que palavras é que pode deixar aí para alguns dos mais indecisos? Tendo tido esta oportunidade de vos conhecer, de ter acompanhado este vosso espírito de equipa e da amizade, de sentimento que vocês têm, transmitir apenas que vale a pena fazer parte de um grupo destes e que, realmente, transmitem o bem a quem precisa, o sentimento verdadeiro a quem precisa. Um feliz Natal para si e para toda a família. Obrigado, igualmente.